Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com Super Mario 3D World Estamos aqui com o Luigi e vamos terminar, finalizar a fase, precisa ter 50 estrelas para abrir aqui Pô, tá de brincadeira, tem mais que o dobro Vamos abrir essa porta e ir para o castelo do Bowser e agora o chefe Vamos ver qual vai ser a coisa diferenciada dessa fase que todas tem, nós já sabemos disso Lava, Rock Lair e eu tenho que trocar o Peach, que eu joguei a última pro Luigi e a gente sabe qual é a regra aqui A regra é clara, a regra é clara, vamos lá Vamos lá, estou com a roupa de gato, como um gato Caraca, péssimo meu gato, mané namorado O que é isso? Putz, andei mal hein Isso Ha, já achei a primeira estrela aqui Na pura sagacidade Como vocês podem ver Mais Deixa essa pedra aí que eu não sei se vou precisar mais dela Vem aqui, quebra aqui Ai, calma aí Vem cá, me desce aqui Ah, não Enganaram Pô, só isso? Vem cá Ah, mandei mal É bom, pelo menos já vi que nasce outra pedra ali Eu não preciso carregar essa pra lá Porque tá carregando pra lá e pra cá a pedra Porque, né Bom, vocês tem tempo Pô, maneiro isso aqui Isso Me dá essa pedra aqui Muito bem Como é que eu bato Como é que eu chego lá no alto disso aqui? Me explica Tipo, eu vou chegar por causa disso aqui Mas se não tivesse isso aqui, como é que eu ia fazer? Se eu tivesse com a roupa do gato, dava pra eu quebrar o de baixo Tá bom, vamos lá Isso, mais a vida Pega aqui Yes, me dá isso aqui Não sei se eu vou precisar disso aqui Então joga pra lá Beleza, me dá isso aqui É, não, não vou precisar Joga fora Ah, consegui Vamos lá Pra onde a gente vai sair Passando por baixo da lava Bom, temos ali um negócio pra teletransportar Que provavelmente vai levar uma estrela ou carimbo Vamos ver Para Calma aí, calma aí Não Isso Car... Ah, mentira Putz, eu pensei que eu parava Dei mole Mas tudo bem Já entendemos como é que é Já vou pegar a próxima, né Ai, desgraça Enganou pra caramba aqui, cara Tem que ver se tem alguma coisa aqui, né Eu mandei mole Aquela estrela não tá difícil de pegar, não Daqui Tem negócio ali embaixo, né Que isso aqui Ah, tem estrela ali Calma Ah, dá respawn a esse bicho Ah, droga Ah, maneiro Ah, droga Eu virei o miau e me ferrei Como é que eu vou pegar essa estrela? Eu acho que se eu jogar Se eu jogar lá, ele pega a estrela pra mim Não é isso? Isso Vamos fechar aqui, peguei a última estrela Vamos lá então, vem cá Todo mecânico em volta desse negócio assim Vai sair daqui Tá, cadê o carimbo? Que era pra estar aqui em algum lugar, né Bom, não sei Vamos lá Esse aqui não é nenhum carro nem nada, né Só... Aí vai ser a... Eu não achei o carimbo, hein Vamos ver Um pedrão, ok Provavelmente eu devo ter que jogar as pedrinhas em cima do pedrão Vamos ver Caramba, que sinistro Caramba, quebrou todos os amigos Tem que vir mais amigos, né Pelo visto Vamos quebrar isso aqui, vem Ah... É isso mesmo, viu Sai, sai, sai Corre, 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 pit Corre, pit Corre, ai, cacilda Ah... Ah, não Calma, pit Não, não, não Isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Corre, corre, corre Fiquei pequenininha Oh, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê os amigos, cadê os amigos Eu preciso dos amigos Isso, vem Ah, não Oh, ele rodou Ai Ele rodou que nem o pinhão do baú E... Escapou Chamo os amigos, chamo os amigos Cara, na hora que eu joguei a pedra nele Ele rodou que nem o pinhão do baú Vai, chamo os amigos Isso, vem Isso Muito bom, pit Ó o tempo, ó o tempo, ó o tempo, ó o tempo Entra Ah, não Vai acabar o tempo Pega ali, pega ali, pega ali Sacanagem Zoeira Volta a fase toda Isso não foi legal Juro pra você Bom Eu vou jogar melhor dessa vez Eu juro, tá Vamos lá Gotcha Eu vou levar esse bicho Sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês Já, já É mais fácil de pegar aquele negócio ali Se eu tiver com esse treco Tá bom, vai Vem cá Vamos lá Muito bem, muito bem Boa Pode correr, pode correr Isso Mas eu Ai, eu não achei o stamp de novo, hein Onde é que tá esse stamp? Bom Importante suas estrelas, né Depois eu Se eu não achar aqui com vocês Depois eu descubro Mas eu tô quase achando Que eu tenho que subir Alguma parede Vou falar pra vocês Tipo essa aqui assim, ó Vamos ver desse lado Ahá Falei pra vocês? Não falei pra vocês? Eu jogo isso em Super Mario, rapá Beleza Beleza Vamos lá Agora vamos Fica com a roupinha de gato Fica, Peach Por favor Isso Isso Certinho Muito bem Muito bem Então muito bem Só falta agora, né Daqui Caramba Caramba Esse aqui eu fui Onei legal mesmo Esse aqui eu joguei Bem pra caramba Fala pra vocês Vamos lá, Peach Essa roupa de gato aqui É simplesmente Totalmente excelente Vou falar pra vocês Vamos lá Cadê o pedrão? Agora eu tô preparado Eu tô com Poxa Duas roupas de gato Dois sininhos Vamos lá Não dá isso aqui Ah Vem cá Vem cá Muito bem Muito bem Vamos lá, Peach Cuidado com a Fireball Cuidado com a bola Cuidado aí Cuidado, minha filha Tá tranquilo Tá tranquilo Vamo lá Vem 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 Ah, eu tô muito feliz com o Will Cara, sério A Nintendo sabe fazer jogo Cara, impressionante Vamo combinar né Que das três É a única que só tem que se preocupar com isso A Nintendo só é videogame Enquanto a Microsoft e a Sony Fazem um monte de coisa Um monte de coisa mesmo É impressionante Porque essas duas empresas São É Oligopólios Não, oligopólios não É Fazem muito produto Não é só videogame O Microsoft é dono do Windows Pelo amor de Deus Toma Nossa, eu ownei De todas as maneiras Dessa fase Tá, crianças É assim que se faz Aí, ainda faltou Um maior tempão Muito bem Tô com 54 vidas ainda Tá tranquilo Você vê É meio difícil achar a vida É meio difícil achar a vida Nas fases Não é Tipo vida O cogumelo verde Que eu digo Não é tão fácil assim não Ah lá Vamos libertar É abóbora ou marrom isso aí Não sei Deixa eu dar uma olhada No Eu sempre olho aqui Às vezes tem alguma coisa atrás Às vezes Uma hora vai ter Uma hora vai ter Beleza Libertamos mais uma fada E ela vai fazer mais um cano Se você for ver Essa é a primeira parte Dos quatro mundos E a gente vai pra outro continente Eu acho que é a partir daqui Vamos ver o que vai acontecer Né Ah pedra Maneiro Olha a quantidade de fases Que ainda tem pra gente jogar Né A quantidade de stamp Que tem né Nossa stamp Mandei Carioquês Brabíssimo Esse Bom vamos lá 109 estrelas E agora vamos ver A fadinha Marrom Abóbora Sei lá Construindo o caminho Vamos lá Vamos ver o que tem Do outro lado do mundo Bom acho que eu já finalizei Tudo que tinha pra fazer Tudo mesmo né Acho que não tem mais nada Pra eu fazer aqui Vamos então Para o próximo mundo Ver o que tem lá Né Ih mundo aquático Roxo agora A cor desse lugar é roxa A fada é roxa também Maneiríssimo Salvando Temos aqui já a fase Com o nosso amigo Né Que é maneiríssimo Essas fases Pega aí Tem a fase da praia Ali Pô Ai eu to muito animado Cara Pô galera Vamos finalizar por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever No meu canal Vídeos novos Todos os dias Em vários horários Clica no gostei Adicione nos vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado A todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu